Valeu rapaziada, beleza? Bem-vindos ao mais um vídeo, Chaka aqui é o Novois trazendo mais um vídeo pra vocês E hoje eu vou fazer outra análise da minha Cash Cup, tá? Do dia 22, tá? E hoje, rapaziada, infelizmente a gente não conseguiu, tá? Fazendo essa série nova aí do rumo aos primeiros earnings E eu, felizmente, não consegui ter muito sucesso na Finals, cometendo outros erros, tá? Mas hoje eu não vou analisar minha Finals, lembrando que eu fiz um vídeo, vou deixando em card um vídeo A qual eu deixo uma análise meu na Finals, tá? E na Open, eu vou mostrar mais a minha vitória na Open, como que eu consegui Eu tava muito mal na Open nos inícios, depois eu consegui ganhar uma partida E vou mostrar como que eu costumo normalmente ganhar as partidas nos torneios E eu vou mostrar pra vocês nessa análise aqui, beleza? Espero que vocês curtam o vídeo, né? Comenta aí embaixo Se vocês curtirem, vocês comentem aí embaixo E é isso aí, e bora pro vídeo Bom, rapaziada, eu dropando o meu drop padrão, tá? Lembrando que eu vou sentir uma diferença muito grande, tá? Após você faltar e voltado Tem muita gente mais agressiva, tem muitos players Até você mesmo, você pode jogar de um jeito mais agressivo Já que você, mesmo que tenha pouca vida Mas você pode arriscar ali um dano a mais pra conseguir recuperar sua vida Pra quem não sabe, o Sifão, ele enche 100 da sua vida Ou 100 do seu Shield E ainda te garante alguns matches aí 50x50 de cada recurso, beleza? E isso é muito bom, porque Mano, mudou totalmente o jeito de jogar, tá? Lembrando que eu achei bem melhor, tá? Eu achei bem melhor o Sifão ter voltado E eu senti uma melhora muito grande Até os meus adversários Eles estão mais agressivos Diferente de antes, que eles preverizavam muito a vida deles Parava pra bater um kit Aí eu já consegui agressivar Agora não Agora você Dá pra segurir a ver mais E é uma diferença muito grande Que eu senti nessa CC Comparada a outra E é isso aí, tá bom? Sifão eu prefiro Mesmo em vez que o Sifão, tá? E o meu drop também, rapaziada Eu senti que na open Ninguém droppava no meu drop Era bem difícil Agora tinha muita gente droppando no meu drop Eu achei absurdo isso Era bem difícil mesmo Na O passado Eu joguei basicamente quase todas as partidas E mesmo assim Ninguém droppava no meu drop E nessa não Essa muita gente droppou, né? Só na Firenze que ninguém droppou Mas muita gente droppou Eu vi esse amiguinho aqui Eu quis roxar nele, né? Ele não viu chegando Mas eu acabei chegando nele E eu vi isso aí Ele tinha essa mania de escalar Provavelmente eu não sei se ele era controle Se ele era Mel teclado Mas ele não parava de escalar Você pode ver Eu consegui escutar Por conta do barulho do meu fone, tá? Então Por isso que eu consegui Meio que Calteirar isso, né? Ficava meio que previsto Que ele ia fazer de novo E eu quis agressivar Já que tinha Sifão Mesmo que eu podia bater um escudo ali Mas ia ser muito desperdício, né? Já teve tempo dele se curar Então mesmo assim Eu quis agressivar E acabei eliminando ele Yagami Sem ser o verdadeiro, né? Sem ser o verdadeiro Dá um trabalho da peste Ou talvez eu morri Provavelmente Agora vamos pra parte do Endgame Pra vocês aí Lembrando, rapaziada Que a Finals Eu fiz no último vídeo A análise da minha Finals, tá? Essa aqui vai ser só na Open mesmo Só pra mostrar pra vocês Como que eu passo pra Open Que não é difícil, tá? Como eu faço pra Final na verdade Que não é muito difícil, tá? E eu vou mostrar um ponto Que eu faço muito na Open Em outro turnê Que se eu fazer na Final Eu acredito que vai dar muito bom E eu vou conseguir Quem sabe garantir meus primeiros earnings Se eu conseguir fazer isso Mas eu cometo um erro ou outro Eu vou mostrar, rapaziada Então eu tenho que ver esse detalhe E eu tenho que ver O que eu tenho que arrumar Tenho que consertar muita coisa Na minha gameplay, tá? Então eu vi esse cara aqui Ele viu o TDM Max Eu vi que ele foi estourado Pelo servidor Mas ele bateu o Glub E ele veio confiante, né? Então eu meio que Teve um pouquinho de sorte ali Porque além de ele estar Com pouca vida Eu consegui dar mais dano nele Então por isso que eu acabei Que eliminando ele E ele acabou batendo o Glub Porque ele tinha virado O foco do server, entendeu? Então eu estava caçando ele ali E ele veio bater o Glub E já veio todo corajoso, né? E as vezes quando a pessoa bate o Glub Parece que é bem mais difícil de morrer Porque o Glub Fica enchendo a vida Em questão de segundos, né? O shield e tudo Mas ainda bem que eu consegui eliminar ele Tá? Como vocês podem ver Eu já estou basicamente No Endgame já, né? Endgame frenético aqui Com muita gente, né? E eu comecei A pegar a visão de tudo E essa partida aqui Eu precisava ganhar ela Porque eu estava muito mal De colocação Eu estava com muito pouco ponto, tá? Então eu estava muito mal Meus 4 primeiros games Foi muito ruim E essa aqui foi a partida Que eu precisava brilhar, né? Acabei rotando pra safe Fiz a minha bazinha aqui E pá Eu estava querendo pegar a visão Tentar pegar mais informação possível E rotando pra melhor lugar Que eu não vou levar muito foco No caso foi esse aqui O local que eu acabei rotando Beleza? Eu acabei buildando pro high Vocês podem ver, né? Eu falei, mano Essa partida eu vou pegar o high Porque eu normalmente, rapaziada As partidas que eu ganho São sempre quando eu estou no high Porque eu consigo administrar muito bem o high Pelo menos isso eu enxerguei em mim Que eu consigo administrar muito bem o high Eu já joguei FNCS Que eu ganhei porque eu ficava no high E várias provas ruxando E eu consegui eliminar Porque eu consigo mais administrar o high O meu problema é mais no low e no mid Eu tenho que aprender a melhorar mais isso E o cara fez o high Só que eu acabei observando esse detalhe Que ele estava dependendo dos meus recursos Então eu acabei que fazer essa play aqui Pra derrubar ele, né? E eu acabei acertando ele no ar assim A sirene aí E ele acabou aqui vazando E eu tentei pressionar ele ainda Porque eu estou ali muito ele Só que o bichão saiu guivando Nesse lag aí Que eu não sei como Mas eu não quis perder tempo Porque eu já consegui o meu high Que é o que eu queria Então eu não tinha pra que Eu só focar nele E acabar perdendo o high pra outra pessoa Entendeu? Então eu acabei administrando o high E é isso aí Eu fiquei no high aqui Comecei a exprimir muita gente E eu percebi uma coisa Que o meu track de SMJ Tá muito absurda E eu acabei eliminando muita gente Graças a SMJ e as balas Que estavam acertando Diversos adversários E era isso aí Que eu precisava abusar mais, rapaziada Eu acredito que se basicamente Eu conseguir pegar o high Numa finals Realmente eu posso ter Muita possibilidade de ganhar a partida Porque eu consegui administrar Muito bem o high Mas é aí que tá Eu não posso só depender do high, rapaziada Eu tenho que saber também Jogar pelo low Jogar pela zona E é uns erros muito bestos Que eu estou cometendo ultimamente No endgame, entendeu? Eu tenho que melhorar isso Então eu não estava adicionando Na minha rotina em screen, né? Agora eu vou adicionar As screens solo Pra eu conseguir profissar mais isso Porque eu estou comentando muito esse erro Eu vou tirar um dia na semana Pra só jogar screen Acaba estourando esse cara aqui Eu não tinha muito o que fazer Era administrar o high É só ver Depois provavelmente vai acabar Mas eu vou precisar de refresh Olha que interessante Acabei estourando aquele rapaz E ele meio que morreu Então acabou aqui enchendo meu shield Pegando outros recursos Dropou os recursos dele Mas eu não consegui pegar E o bom de Cifão é isso, rapaziada Que ele sente sua vida Mesmo que você estoura os caras Marrem pro gás Mas vai ser sua eliminação E você vai ganhar mais cura Eu vi esse rapaz invisível Continue administrando Ninguém quer constatar o high, né? Isso é bom Porque se você consegue estourar Consegue dar uma despreiada Você tem muita possibilidade De ninguém que cruzar Eu vi que precisava de recurso E esse cara acabou que fazendo Futebol com mim Mas acabei que Dando um tiro nele certinho Eu fui muito rápido E... Novamente Voltei pro meu high E não estava com muita vida Eu vi que esse cara queria Queira foitar com o high Queira pegar o high também Mas acabei subindo mais ainda E... Mesmo que eu tinha pouco recurso Precisava de outro refresh novamente E eu fiz uma replay muito arriscada Mas sempre dá bom Essa daí de você cair com tudo Assim na boca Tocarei... Pou! Dozentinho E peguei recurso de novo Peguei muito recurso E continuei administrando O high ground Beleza? Aí eu vi esses dois rapazes aqui Tinha só dois Só nessa altura Aí eu estourei esse rapaz também Aí eu queria derrubar ali Mas na hora que ia derrubar E... Apareceu o outro Aí eu falei Ah... Vou estourar já os dois Deixar os dois na merda Provavelmente eles vão se fightar Então vai ser mais fácil Do que eu só focar em um ali Eu podia derrubar a build do outro rapaz E... Continuar tracando ele Mas o outro apareceu bem na hora Então eu falei Ah... Vou estourar os dois Porque quanto melhor os dois Ficar na merda É melhor pra mim Aí eu vi esse último rapaz aqui Estourei ele E eu tirei Não sei como Não matou ele Deu 42 espas Tá? Ali já era pra me ter ganho Mas... O jogo... O jogo... O jogo... Não sabe como que é, né? E acabei ganhando a partida É... Percebe que tipo Eu... Pelo menos as partidas que eu ganho Rapaziada É sempre no high Eu tenho que ver Que não é só o high Que eu tenho que ganhar Rapaziada Lembrando que não é só no high Que você tem que garantir A sua gameplay Você tem que ter muito inteligente Embaixo Eu percebi que quando eu tô no high É muita possibilidade De eu ganhar a partida Mas eu tenho que saber Administrar no low E no mid Rapaziada Porque é onde eu tô morrendo Bastante na finals E se eu conseguir fazer isso Rapaziada Eu acredito que Eu posso ter grande chance De ganhar Se eu conseguir melhorar mais Nesse caso Na finals Entendeu? Eu sei que se eu pegar o high Na finals Eu vou conseguir jogar bem também, né? Mas Eu tenho que pelo menos Conseguir chegar Lá, né rapaziada Eu tô tendo muita dificuldade ainda Eu tô tendo bastante dificuldade E eu tenho que melhorar nisso Pra eu conseguir Minha primeira Meus primeiros earning, né? Quem sabe Pra vocês aí E vai ser uma vitória muito boa Pra nós todos Beleza? E eu vou fazer outra rotina Vou adicionar screen agora, tá? Eu não tava com screen Porque eu tinha sido banido Da builds Agora eu vou profissuar isso Mais na solo Usar mais a inteligência Assim na Na hora de rotar Na hora de coisa Eita, caída E conseguir Jogar Suave, rapaziada E é isso aí, rapaziada Espero que vocês tenham gostado do vídeo Essa aqui foi minha vitória Na open, tá? Se vocês querem Que eu faço O análise junto com o Pertz Que é o que eu ganho A CC passada Vocês comentem embaixo Que eu vou analisar com ele aqui Tá bom? Espero que vocês curtem Esse tipo de vídeo Também sobre torneios Caso você queira Ver a experiência Que eu tenho em torneios E também Conseguir, né? Que tem essa vitória Essa conquista Pra mais todos Deixa o seu like Se inscreva E valeu, rapaziada Tamo junto É nóis